Senhoras e senhores, Haroldo Dutra é juiz de direito do estado de Minas Gerais. Espírita desde muito jovem, tornou-se expositor e vem difundindo a doutrina que abraçou não apenas no Brasil, mas também no exterior. Estudioso de idiomas antigos e dos ensinamentos do mestre Jesus, Jesus traduziu diretamente do texto crítico grego, os quatro evangelhos e o livro Atos dos Apóstolos, obra intitulada O Novo Testamento, editada no Brasil pela Federação Espírita Brasileira. Seu trabalho mais recente é o livro e o verbo se fez parábola. Os recursos obtidos com a venda foram doados integralmente ao Jardim das Oliveiras, instituição beneficente da qual faz parte o querido orador e amigo Alberto Almeida, em Belém do Pará. Suas outras obras já são conhecidas do público, o livro Parábolas de Jesus, texto e contexto, publicado pela Federação Espírita do Paraná, em sete minutos com Emmanuel, além de inúmeras palestras disponibilizadas nas mídias sociais. Senhoras e senhores, é com muita honra que recebemos aqui neste palco, a partir deste momento, Haroldo Dutra com o tema Reforma Íntima à Luz do Espiritismo. Aplausos Caras amigas, caros amigos, uma boa noite e uma noite especial para todos. Quero cumprimentar também a todos que nos acompanham, pela internet, nos seus mais variados canais. Quero agradecer ao meu irmão, amigo, querido, de muitos anos, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, meu querido Éden, pela oportunidade de trabalho nesta noite, neste Estado e no movimento federativo dessa região tão carinhosa, tão grata ao nosso coração, que é o Rio Grande do Norte. Eu não poderia também deixar de agradecer a todos os trabalhadores, e é uma equipe dedicada, extremamente dedicada e voluntária, que trabalhou incansavelmente para que nós pudéssemos usufruir desse espetáculo que tem sido esse evento, pelo menos até agora. Vamos ver daqui para frente. uma organização, uma imagem, um local, isso engrandece a nossa atividade espírita, isso nos auxilia a levar a mensagem do consolador prometido ao maior número possível de corações, sem nenhum resquício de proselitismo, mas com a consciência de que o mundo sofre e precisa muito da luz do consolador, ainda que não utilizemos em nenhum momento a palavra espírita, nós sempre devemos na nossa ação, na nossa palavra, transmitir os valores do consolador prometido. Nunca no mundo a tecnologia de produção agrícola, por exemplo, atingiu tão surpreendentes patamares de eficiência e de técnica. No entanto, nunca tivemos uma multidão tão grande, milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da miséria. nunca na história da humanidade o ser humano encarnado teve acesso a tão vastas tecnologias de comunicação, a ponto de podermos interagir com alguém neste momento que se encontra no Japão, na Alemanha, na Austrália, na China, como de fato estão nos acompanhando agora, neste momento. Um beijo para todo mundo que está fora do Brasil, está acompanhando agora. Isso nunca foi possível. No entanto, jamais o consumo de remédios para ansiedade, depressão, tristeza e insônia jamais foi tão alto. Com todos os recursos para interagir, com tudo na mão para se comunicar, para aprender e para se relacionar, nunca houve tanta solidão no mundo. Outro dia, eu assistia a um programa na TV a cabo, o governo londrino, governo britânico, criou uma secretaria da solidão. Secretaria da solidão. Por quê? Porque jovens de 12, 13, 14 anos mergulham num processo de solidão, de inadaptação tão grande que a sua vida se torna inviável do ponto de vista psicológico. Eles se fecham a tal ponto e é claro, isso contribui para o aumento do índice de suicídio que é também outro tema. Nunca antes na história humana as taxas de suicídio atingiram patamares tão altos. O que que está acontecendo? O que que nós estamos vivendo fora e dentro? outro dia eu tentei comprar um colchão. Eu entrei numa loja e achei que ia ser uma coisa fácil comprar um colchão. Eu virei para a vendedora e disse eu preciso de um colchão. Pois não, entra. E aí começou a me apresentar o colchão. Tinha tantos tipos que depois de 20 minutos eu virei para a moça por favor escolhe para mim. escolhe. Eram muitas opções de tamanho do tipo da espuma com mola sem mola e aí quando você acha que encontrou mesmo naquele tipo tem variações. Mas por que que as pessoas não conseguem dormir com tantas opções de colchão? com todos esses recursos mesmo escolhendo coisa que era inviável antes você ia comprar um colchão tinha um colchão um tipo de colchão que era o fino que não servia para nada vamos combinar mas as pessoas dormiam dormiam então hoje nesse primeiro momento eu quero convidar a todos aqui presentes e a todos que nos acompanham a fazermos uma reflexão sobre a reforma íntima mas eu gostaria que você quando eu disser reforma íntima que você pense em processos educativos da alma processos educativos da alma por que? porque se eu uso a palavra reforma eu aciono na sua mente a metáfora e a linguagem da construção da arquitetura da engenharia aí você pensa em que? quebradeira decoradora decorador arquiteto e tu quebra daqui embeleza dali enfeita daqui e não é bem disso que nós estamos falando a metáfora é até boa para começar a conversa mas ela se torna estreita quando a gente deseja mergulhar mais nesse processo do que nós estamos falando aqui é preciso então resgatar princípios princípios do consolador prometido eu gosto muito desse raciocínio com os princípios porque as pessoas e é natural isso as pessoas tem uma ansiedade por receita de bolo então eu lembro que quando vou para Poços de Caldas a minha avó faz um bolo com cobertura de coco e eu já peguei a receita cinco vezes e já tentei fazer quinze não fica igual e a gente quer receita a gente quer mas é quanto mesmo de farinha é quanto mesmo qual que é a temperatura do forno a gente quer uma receita mas a vida é feita de princípios princípios que orientam algo que é semelhante a um oleiro moldando a argila moldando uma outra matéria para formar um vaso um outro objeto moldar então moldar é uma mistura de técnica de sensibilidade e de arte eu gostaria que você gravasse a palavra moldar porque os princípios que o consolador prometido nos propiciam nos ajudam no processo de modelagem no processo de moldar primeiro princípio primeiro princípio você é imortal essa é a lição a luz central eu sempre costumo brincar se você esquecer tudo do espiritismo só não esqueça uma coisa você é imortal você é imortal e por que que esse é um princípio importante ele é importantíssimo por quê porque a maioria de nós vive e molda sua vida alheio a esse princípio quer ver você escolhe uma carreira acreditando que você vai morrer então nós escolhemos uma área de atuação vou atuar 40 45 anos nessa área depois eu vou me aposentar quer dizer antes a gente tinha esse sonho agora não mais não é mas ninguém pensa assim eu vou fazer um projeto profissional para os próximos 400 anos você pensa assim se você disser isso para alguém a pessoa já vai olhar meio estranho né vai te sugerir um psiquiatra porque nós não fazemos planos de imortais nós fazemos planos funerais plano para morrer nós construímos relacionamento até que a morte separe não é então o caso tem um caso típico marido foi primeiro não é quando a esposa chegou no mundo espiritual ela falou meu amor ainda bem que eu te encontrei ele falou até que a morte o separe acabou então nós não imaginamos em relações relações de amizade de afeto de filiação de paternidade de maternidade relações que vão durar para sempre e elas vão durar para sempre incluindo as inimizades incluindo aqueles que você não gosta que são os que a gente mais atrai vão durar para sempre então quando nós pensamos na imortalidade da alma muda a nossa perspectiva sobre a modelagem modelagem como eu vou moldar a minha vida mas sobretudo como eu vou moldar a minha intimidade e por que moldar porque eu não quero que você pense em estruturas rígidas se você pensa na construção desse shopping nós temos aqui uma alicerce uma estrutura essa estrutura é rígida ela tem uma certa maleabilidade ela treme um pouquinho dependendo do vento mas é pouca esse não é o processo do espírito imortal você não é o alicerce de um shopping não é por que não você já experimentou adquirir um bom hábito e perder um hábito ruim por exemplo whatsapp whatsapp qual seria a sua reação psiquiátrica se eu te impedisse de usar o whatsapp por 15 minutos alguns teriam uma síndrome de abstinência não é por um dia por um dia já dá perda de apetite perda de sono não é então o que que eu estou querendo dizer com isso que nós somos moldáveis moldáveis na interação com o outro e na interação com o meio ambiente nós nos moldamos isso pode caminhar para uma direção saudável e o que que é uma direção saudável é quando está bom para você e para os outros pode até estar bom para você não é porque o violento ele acha que está bom só não está bom para quem está ao lado dele então se não está bom para você e para os outros você está moldando numa direção que não é saudável então essa maleabilidade é importante que a gente traga esse raciocínio você é um espírito imortal que está moldando a sua intimidade e a sua vida então isso significa que tira essa ideia de coisas definitivas tira isso da cabeça nós precisamos agregar flexibilidade e potencial de mudança e é aqui que eu começo a falar dos processos educativos da vida então você me pergunta assim por que que a pessoa que veio pegar autógrafo comigo outro dia uma senhora me disse assim eu acabo de perder no mesmo acidente meu marido minhas duas filhas gostaria que você pensasse em uma criança que está com quatro anos de idade e que enfrenta agora um severo câncer no pâncreas o que você me diz sobre isso então vamos resgatar o conceito de processos educativos da vida eu vou pedir ajuda ao universitário Emmanuel capítulo 30 do livro fonte viva e eu peguei ele aqui para não cometer nenhuma impropriedade porque aqui parece que ele escolheu ele deve ter demorado uns três anos para escolher cada palavra aqui depois que ele escolheu ele poliu poliu moldou moldou eu não consigo nem colocar vírgula e nem tirar educa ele começa assim na semente minúscula pensa nisso na semente minúscula o que que quer dizer isso quer dizer que isso não tem a ver com o tamanho não tem a ver com o quão importante você é ou pensa que é não tem a ver com o degrau evolutivo que você se encontra na semente minúscula reside mora habita o germe do tronco benfeitor na semente minúscula então a questão aqui é para onde você olha para o tronco ou para o germe quando você olha nos olhos de alguém você está enxergando o que já se manifestou ou o potencial que aguarda manifestação isso é importante porque o que ele está querendo dizer aqui é que na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor então nós estamos falando aqui de um processo espiritual que me envolve que te envolve que envolve a todos nós mas na origem desse processo há um germe um potencial pleno que aguarda manifestação ah mas eu já manifestei 30% parabéns para você nesta data querida ah eu já manifestei 50% ah eu manifestei 5% então aqui nós temos um outro princípio do consolador prometido a seta da evolução sem a doutrina espírita eu pensava que o tempo era uma sucessão caótica de segundos amanhã pode acontecer de tudo inclusive nada 99% dos encarnados pensam assim o tempo é uma sucessão caótica de segundos em que você pode estar indo para o lado para frente para trás com o consolador prometido eu aprendi que o tempo possui uma seta evolutiva você vai para frente mal humorado emburrado com má vontade xingando revoltado teimoso mas vai a seta da evolução se dá na direção do seu germe é importante pensar nisso é importante pensar nisso há uma semente minúscula na tua consciência e há uma seta incrivelmente chata te obrigando na direção do tronco robusto entendeu o que é que eu desenho o tronco a semente esse é um princípio aí ele prossegue no coração da terra há melodias da fonte você já pensou que o rio são francisco começa numa fonte minúscula você já pensou que os rios aqui do rio grande do norte você sabia que rio tem fonte hoje em dia o rio tem fonte e a fonte é minúscula todo rio tem fonte no bloco de pedra há obras primas de estatuária essa eu adoro todo mundo aqui deve ter visto em algum momento da vida a escultura de Rodin de Rodin chamado pensador perguntaram para Rodin pessoa impressionada como é que você conseguiu esculpir porque é impressionante um bloco único e ele esculpiu aquela figura do homem pensando que resume a Grécia resume o pensamento ocidental como é que você conseguiu sabe o que ele respondeu já estava lá eu só tirei os excessos interessante não é verdade então eu queria que você pensasse em algo onde você vai chegar no processo evolutivo já está aí já está aí a gente só precisa tirar uns excessos compreendeu? então eu vou dar uns exemplos o fofoqueiro tem um potencial angélico a gente só precisa tirar um excesso pequeno coisa pouca porque ele é um comunicador é um comunicador comunicador a gente só precisa mudar a direção e a intensidade o volume está muito alto a gente tem que abaixar um pouco e nós temos que mudar a direção porque ele está só focando o negativo nós temos que ajudá-lo a perceber o positivo e a divulgar o que é positivo então a escultura está lá a gente só precisa tirar os excessos a ciumenta eu acho que não tem nenhum aqui a mulher ciumenta tem um potencial divino a gente só precisa tirar um pouquinho do excesso coisa pouca e dar uma outra direção porque o ciumento sabe cuidar e preservar você entendeu já deu para entender então veja que o Emmanuel está construindo um pensamento aí ele fala assim também o espírito olha isso também o espírito porque até agora eu estou falando de semente até agora eu estou falando de escultura de rodã até agora eu estou falando de fonte do rio são francisco do rio potiguar até agora eu estou falando de coisas da natureza aí vem Emmanuel e diz também o espírito traz o gene da divindade da divindade o gene da divindade o gene da divindade então eu te dizer uma coisa eu vou dizer isso aqui que você vai entender agora que o Emmanuel às vezes fala meio complicado se fizer um teste de paternidade em você se fizer um DNA vai dar positivo se é filho de Deus se fizer o exame de DNA está o pai está a filha vai dar positivo o pai é Deus dá para perceber no padrão genético mas não é do corpo espiritual também o espírito traz o gene da divindade Deus está em nós tanto quanto estamos em Deus porque nós aprendemos no consolador prometido que nós estamos mergulhados no fluido cósmico que nós estamos imersos na matéria mental do todo poderoso não tem fora não tem fora do fluido cósmico só tem dentro e o fluido cósmico é o pensamento dele então nós estamos nele mas eu quero te dizer algo que é o que o Emmanuel está chamando a atenção Deus também está em você os elementos mais estruturais do seu psiquismo são divinos eu vou explicar um pouquinho mais a tua fala é um poder divino teu potencial de comunicar de falar é divino ou se você quiser eu vou falar agora lembrando meu amigo pastor enércio fala igual um pastor evangélico agora a palavra tem poder perceberam a tua fala é um potencial divino a tua capacidade de amar é divina a tua capacidade de cuidar de prover você acha que vem da onde vem da onde essa vontade de ser amado você acha que vem da onde essa vontade de receber o olhar de ser notado de ser percebido essa vontade de ser valorizado você acha que vem da onde essa sua capacidade de criar de criar nem que seja uma tapioca você acha que vem da onde agora mais pensa comigo essa tua capacidade de cicatrização já pensou nisso não só física mas psíquica você ama você confia aí a pessoa vai machuca você ela pisa em você ela te fere aí o que acontece aí você fica mal um tempão depois o que acontece você cicatriza e volta a amar de novo mesmo que você ache que não vai conseguir vai então é disso que nós estamos falando é disso que nós estamos falando no contexto da doutrina espírita quando usamos a palavra reforma íntima é desse processo que eu poderia resumir numa palavra teve um sujeito grego chamado aristóteles que usou uma palavrinha enteleria ou enteleria que é finalidade mas não é finalidade você sabe uma coisa que eu escolho não qual é o fim da semente de laranja todo mundo sabe acerola não é eu tenho uma semente de laranja o que que ela vai virar manga o que que a semente de laranja vai virar laranja um pé de laranja o que que o princípio inteligente vai virar espírito e o que que o espírito vai virar espírito puro e deixa eu te dizer uma coisa um dia uma pessoa fez uma pergunta eu estava falando isso numa palestra aí a pessoa ficou brava comigo a pessoa fez uma pergunta assim eu não pedi para Deus isso eu não quero olha isso eu não quero virar espírito puro eu falei sinto muito nós aprendemos que temos livre arbítrio não significa arbítrio absoluto então você tem faculdade de fazer escolhas mas não todas vou dar um exemplo eu não quero mais que a terra gire em torno do sol é meu livre arbítrio isso não é? não não o teu livre arbítrio diz respeito às escolhas da sua vida não do universo as escolhas do universo são livre arbítrio de Deus já arrumei uma briga tem gente que vai ficar chateada deve estar querendo ir embora vai pedir para devolver o ingresso você não tem essa escolha então tem um processo que segue um curso por isso que Emmanuel está falando em fonte de rio por isso que ele está falando em semente por isso que ele está falando em uma estátua por quê? porque ele está querendo destacar o curso das coisas ah mas eu sou viciado em crack há 40 anos meu cérebro está todo danificado não tem mais jeito nessa encarnação nessa não tem tem problema mais duas para você corrigir em uma você vai vir com graves problemas no cérebro para você aprender a respeitá-lo e numa terceira encarnação você vai vir com o cérebro convalescente é mais ou menos funcional para você moldar de novo moldar de novo ah Haroldo moldei errado derrete molda de novo mas quanto tempo? rápido quatro encarnações quatro três e se você for muito hábil duas e meia perceberam? é desse processo que nós estamos falando é desse processo por isso Emmanuel diz assim mas Deus está em nós se fizer o exame de paternidade exame genético Deus é seu pai Deus é seu pai está no seu gene e você está em Deus mas para que a luz divina se destaque da treva humana percebeu? há uma luz divina em você mas essa luz divina está envolvida na treva humana que treva? qual que é a treva humana? a treva humana tem dois elementos egoísmo e orgulho egoísmo e orgulho só que eu quero raciocinar um pouquinho sobre o egoísmo porque a gente imagina que o egoísmo é assim aquele bolo gostoso colocou na mesa o bolo é pequeno você olha para o lado tem uns dez não vai dar você já fez mais ou menos um cálculo só se partir com laser o que que você faz? parte logo o seu e pega mas essa é a faceta mais primária e mais inocente do egoísmo essa é a mais inocente eu vou falar agora de umas facetas mais complexas do egoísmo quer ver? eu tenho direito a uma religião ninguém mais tem direito a uma religião a não ser a minha isso é egoísmo porque eu quero ter direito de ser espírita mas não quero que o outro tenha direito de ser evangélico eu quero ser espírita mas não quero que o outro tenha direito de ser do candomblé da umbanda então eu quero a vida para mim não é assim? então eu olho para a orla aqui morro do careca monta negra aí eu saio três sacolas de isopor faço a minha meu turismo deixo quase um lixão uma montanha maior do que o morro do careca só de lixo e vou embora por quê? porque eu acho que o mundo foi feito só para mim só para eu usufruir do mundo então é um mundo que só cabe a minha religião é um mundo que só cabe a minha opção política é um mundo que só cabe o meu pensamento é um mundo que só cabe o meu jeito de ser é um mundo que só cabe a minha orientação sexual essas são as facetas mais tenebrosas do egoísmo sabe por que elas são tenebrosas? porque essas facetas do egoísmo geraram holocausto holocausto inquisição noite de São Bartolomeu o massacre no Camboja porque a gente fica falando só desses famosos e esquece outros Ruanda milhões de pessoas foram assassinadas então essas são facetas ou então vou dar um exemplo aqui uma faceta complicada do egoísmo o trânsito o trânsito porque o veículo automotor ele é uma máquina do tempo a pessoa entra nele e ela regride a era primata já perceberam isso? então o sujeito entra ou a mulher ou o homem está tudo bonito elegante perfume francês bom a pessoa encontra com você por favor pode passar até ela entrar no carro quando essa pessoa entra no veículo ela se transforma ela regride de a era neandertal as origens primitivas outro dia eu entrei no Uber ele estava bastante nervoso eu vou praticar um ato de terrorismo eu já encostei explica melhor isso eu vou pegar dez motoristas de Belo Horizonte e vou colocar em São Paulo para destruir São Paulo dez motoristas é o suficiente para acabar com o trânsito em São Paulo então as pessoas se transformam são facetas do egoísmo que eu quero para mim a vida tem que ser só para mim esse é o elemento que precisa ser moldado e tem o orgulho o que é o orgulho? o orgulho é mais sofisticado o orgulho é mais charmoso porque o orgulho é assim não tem lugar para todo mundo mas o melhor lugar é o meu fulano é talentoso mas eu talento então no orgulho eu até reconheço o outro mas o outro é muito inferior eu sou muito superior ao outro então a palavra dele não tem valor o sentimento dele não tem valor os potenciais dele não tem valor e o problema do orgulhoso é quando ele é um galho e o outro é semente aí ele pisa mesmo porque ele fala assim vai crescer você precisa evoluir mais três mil anos para chegar em mim e não há isso nos espíritos superiores que o espírito superior olha para o verme e fala assim é igual a mim é só uma questão de tempo não é? então é disso que o Emmanuel está dizendo mas para que a luz divina se destaque da treva humana qual treva? egoísmo e orgulho é necessário que os processos educativos da vida processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios então a vida tem processos educativos a vida tem mecanismos que vão tirar pedaço claro você não está sendo esculpido é tirar pedaço a vida tem processos que fazem conosco o que faz com a semente te colocam na mais profunda solidão na mais profunda escuridão para que você possa romper e brotar a vida tem processos que ela tira tudo de você e coloca você no início para você lembrar que o rio vem da fonte a vida tem processos que você está grandão assim e ela te faz pequenininho do tamanho de uma célula e te implanta num útero materno para você começar de novo então nessa primeira parte da nossa reflexão que o tempo expirou se você esqueceu tudo grava só uma coisa existem forças irresistíveis irresistíveis te empurrando para frente e você mal humorado querendo voltar forças profundas te empurrando para frente na direção do seu DNA na direção do seu gene divino e os processos educativos da vida vão te moldar moldar então entenda a criancinha quando chega na escola que tem que lembrar isso que o pessoal está meio esquecido disso a criancinha quando chega na escola ela vai para a escola não é para ensinar ela vai para aprender tem muita gente achando que está aqui na escola da vida para ensinar só que você está encarnado porque você é o aluno não é você que coordena os processos educativos da vida você responde a eles eu não sou mãe de na mas eu vou fazer umas previsões aqui agora você vai perder alguém que você ama vai 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 perder alguém que você ama faz parte da encarnação você vai sofrer uma decepção amorosa alguém vai te enganar está vendo eu não estou está parecendo que eu estou adivinhando não eu estou te descrevendo processos educativos da vida a pergunta aqui é como você vai responder a eles qual será a sua interação com os processos educativos da vida isso é reforma íntima isso é reforma íntima porque a vida acontece e você tem que se moldar a vida acontece e você tem que se moldar você tem que se moldar alguém vai embora desencarna alguém você perde alguma coisa encerra um ciclo da vida altera alguma coisa vem uma doença vem uma circunstância e você vai ter que se redefinir você vai ter que moldar moldar a grande mensagem do espiritismo e do consolador prometido é que ele nos ensina uma coisa está profundo está nas entrelinhas para de brigar com os processos educativos da vida eu lembro de um velório na família e tinha um tio emprestado tio emprestado você fica eu já nem sei o que é porque ele é casado com a irmã da minha avó paterna eu não sei o que é se alguém depois me explica ele estava no velório do irmão chorando muito chorando muito e dizendo assim meu Deus por que tão cedo tão cedo 97 anos o irmão dele morreu 97 anos e ele foi um ano depois ele foi 98 ele jogava tênis 97 anos ele jogava tênis ele estava desesperado como é que Deus pode fazer isso levar meu irmão tão jovem 97 anos 97 anos eu olhava respeitoso para aquilo mas era para mim um elemento educativo de como que nós lidamos com os processos educativos da vida que pretendem nos moldar para que para que o gene da divindade se expresse em nós se você conhece um pouquinho de genética um pouquinho se não depois você olha no google existem os genes mas tem mecanismos que ligam e desligam o gene espiritualmente também tem mecanismos em nós que desligam e ligam os genes da divindade então tem criatura que desliga a bondade tem outros que desligam a compaixão tem outros que ligam a empatia mas os processos educativos da vida vão trabalhando os nossos potenciais numa seta você pode até não saber mas eles sabem тобi as be l que chegam l